Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia pra você que tá vendo esse vídeo Vamos tá comentando aqui sobre o Christian Barleta, jogador do esporte Um jogador que chegou a um preço pros moldes do esporte caro Sabe, um jogador que na mesma medida que teve um valor muito alto Tem um valor dentro dele também muito alto, porque é sim um bom jogador Ah, mas às vezes o Barleta se atrapalha Calma, calma, não tô dizendo aqui que o Barleta é um craque, ele não é um craque Mas sim, ele é um bom jogador, tá? Um jogador hoje que jogaria, na minha visão, titular em qualquer time da Série B Qualquer time da Série B hoje que você olhar, do líder ao lanterna, qualquer time ele seria titular nessa Série B E saiu uma notícia que o Barleta teve sondagens pra jogar no México E a gente não tinha ouvido ainda o Barleta falar A gente ouviu o diretor do esporte que sempre vai negar O negócio do Juba, todo mundo negou ano passado até o dia que o Juba foi embora O negócio do Pedro Lima, todo mundo negou até o dia que o Pedro Lima foi embora Então assim, sempre vai ter um negacionismo nas negociações e tudo bem É do jogo, é do jogo Mas ouvir hoje em dia o jogador falar é muito difícil Primeiro porque as perguntas hoje são muito rasas Segundo porque as respostas dos jogadores são mais rasas ainda Inclusive essa é uma pergunta que eu queria fazer E quem fez foi o Pedro Maranhão E eu até falei pra ele, ele não vai responder Mas ele respondeu Ele respondeu, respondeu na lata Antes da gente falar sobre isso, te escreve, ativa o sininho, deixa o teu like A gente nesse momento tá faltando menos de 500 pessoas pra chegar a nossa marca de 76 mil inscritos Tamo correndo aí pra chegar a marca de 100 mil inscritos ainda no final desse ano Eu queria muito chegar nisso, mas pra isso tem que ser de grão em grão Tem que chegar a 76 mil Então se inscreve, dá essa moral pra gente aí Tenho certeza que você não vai se arrepender Tem gente que tá vendo esse vídeo e pensa que é inscrito, mas não é E não fica com raiva você que é torcedor do Fortaleza, do Bahia Ah, eu só me inscrevi pra ver os vídeos do meu time Só não assistir Só não assistir Então não deixa de se inscrever não, dá essa moral pra gente aí Tá bom? E outra coisa, quer fazer a tua fezinha, BetVip Ela é um site de apostas Parcela oficial do canal do Luna Te dá até 600 reais de bônus no teu primeiro depósito Pra você fazer a tua fezinha Você ainda concorre a um iPhone 15 Viaje pra fora do Brasil Ingressos pra show no grupo do Telegram A BetVip é um site de apostas, sim Mas ela é muito mágica que um site de apostas, cara É um site de entretenimento Agora, é claro Só pra maior de 18 anos e joga com responsabilidade E o link pra você fazer agora o teu cadastro Tá na descrição 20 segundos e você mata A coisa que eu tenho mais raiva em site Eu É ter que fazer um cadastro de 4, 5 páginas Aqui são 4 perguntinhas Nome, telefone, e-mail, e-mail, e-pdf Pril, você tá cadastrado E você já pode usar o site da BetVip Corre lá, aproveita Conhece, você vai curtir, tá bom? Vamos lá O Pedro Maranhão ontem A gente tava na coletiva do Cristian Barleta Inclusive A gente chegou um pouquinho mais cedo E trocou uma ideia Teve a coletiva do Cristian Barleta Depois teve o treino do esporte Que é um treino que a gente observa Mais ou menos uns 25 minutos de bobinho E 5 minutos de movimentação A gente não observa o coletivo O coletivo realmente é uma parada Que a gente não assiste Inclusive é até uma das coisas Que eu vou cobrar do esporte Pra gente assistir o coletivo Pra gente poder passar pra vocês O que é que a gente enxerga Do treino coletivo do esporte Mas aí O Pedro Maranhão Ele fez uma pergunta Pro Cristian Barleta Que todo mundo queria fazer Ele perguntou Cristian, ó Eu sei que você E ele já respondeu Já de forma muito inteligente Colocando uma coisa Pro Cristian não falar O Barleta Falando assim Eu sei que você às vezes Não gosta de falar Mas saiu informações De que você recebeu Uma proposta do time do México Você recebeu essa proposta E outra coisa O que te faria hoje Sair do esporte Você acha que alguma coisa Faria você deixar o esporte Esse ano E ele foi muito feliz Na resposta dele Ele respondeu que não É do jogador Se é verdade ou não É do jogo Mas ele falou que não Que não soube De nenhuma proposta Do time do México E falou que hoje Nada tiraria ele do esporte Hoje Nada me tiraria do esporte Ou seja O cara tá feliz O cara tá adaptado E nada tiraria ele do esporte Nada tiraria do esporte É uma palavra muito forte Porque eu tenho certeza Vamos supor que hoje Chegasse uma proposta Pro esporte Ó A gente quer contratar O Barleta aí Vamos pagar 15 milhões de reais Pra levar o Barleta Você acha que o esporte Ia vender Por 15 milhões Ia vender Ia vender Então assim Nada me te dizer do esporte Aí o Barleta Eu não sei quanto Barleta ganha Tá? E eu não tô querendo dizer Também que o jogador Que o jogador É mercenário Nada disso Mas assim Vou colocar aqui Eu ganho sei lá 10 mil reais por mês Achei o cara Eu vou comprar o teu canal Eu vou te pagar aí Durante 5 anos 70 mil reais por mês Eu vou dizer Não O cara vai O cara vai Qualquer um Você vai também Você é um garçom Você é um Um apresentador Você é um jardineiro Você é um vendedor Uma proposta Que você ganhe 5, 6, 7 vezes mais Você vai Não sei se foi essa proposta E como ele falou Não teve proposta Pra ficar com a resposta do jogador Mas se chegar amanhã O cara vai Então assim Futebol é isso Futebol é negócio também E o jogador sabe Que ele tá na idade Que ele pode fazer esse dinheiro Daqui a 4, 5, 6 anos Talvez ele não vai valer isso tudo Entendeu? Agora A resposta do Barleta Me deixou tranquilo Pelo fato de que Não é que ele não vá sair do esporte Se chegar a uma proposta É que ele não vai sair Por qualquer proposta Como por exemplo O Alan Ruiz Que vai jogar Na No campeonato português Vai ganhar Praticamente a mesma coisa Que ganhava no esporte Vai ganhar em euro Mas no final das contas É quase a mesma coisa Que ele ia ganhar no esporte E vai jogar num time Que vai brigar Contra o rebaixamento Então cara Assim Isso já me deixou tranquilo Sabe? Já me deixou tranquilo Porque o esporte hoje Ele tem Uma estrutura Que ele consegue pagar em dia Ele tem um técnico Que os jogadores Gostam dele E compraram a ideia dele Eu vejo muita gente Falando bobagem Vou até fazer um vídeo Depois falando sobre isso Ah O 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 Todo mundo quer abraçar o Mariano Sousa, o jogador de esporte. Todo mundo quer abraçar, quer falar, ir a risadagem pra cá, risadagem pra lá. Claro, os caras treinam, normal, mas assim, é sempre um clima bom. Se fosse um clima ruim, você perceberia na hora, ele fica isolado só. Não, ele tá sempre ao lado dos jogadores, sempre conversando, isso é uma balela. Então assim, o esporte proporciona pros jogadores hoje um técnico atrativo, um salário atrativo, uma estrutura atrativa, uma torcida de massa, né? E o time é relativamente competitivo. Então não é qualquer proposta que vá tirar o cara. No caso do Alan Ruiz, é porque o cara queria voltar a morar na Europa, sabe? Então aí foi embora pra lá. Mas tirando isso, não é qualquer proposta que vai tirar um jogador do esporte e ele tinha... Verdade seja dita, tá? O esporte fez um contrato, desculpa a palavra, vou colocar a palavra mais leve aqui. Cocô com o Alan Ruiz, né? Ah, você contrata aqui, mas se tiver uma proposta da Europa, a gente libera. Porra, eu mesmo não aceitava um jogador desse. Eu não aceitava um jogador desse, sabe? Mas cada um sabe o negócio. Quem sou eu pra dar pitaca em negociação, né? Eu não sou nada de gestão do futebol pra dizer se tá certo ou errado. Eu, na minha visão leiga, eu não falei um contrato desse. Dito isso, o Barleta é um jogador que sim, gente. Por mais que muita gente critique, ele é um jogador de característica muito peculiar. Ele é um jogador habilidoso. Ah, mas às vezes ele erra o drible. Pô, ele não é o Vinícius Júnior. Ele é um bom jogador, ponto. É um jogador que dribla bem, finaliza bem, tem muita velocidade e que principalmente faz o que o técnico manda. A gente já viu o Barleta esse ano jogar de segundo atacante, ponta direita, ponta esquerda, em algum momento de centro avante, de lateral e de ala. É um jogador versátil. Então, é sim um jogador atrativo pro esporte. Então, seria muito ruim você perder hoje o Christian Barleta tendo em vista o que ele pode oferecer pro esporte. É um jogador sim. Assim como muita gente fala do Romarinho. Ó, eu fico o pé da vida quando os caras falam assim. Ah, o Romarinho é muito ruim. Ah, o Cotinho é muito ruim. Irmão, tu vive em que realidade, velho? Tu vive em que... O esporte tá na série B, irmão. O esporte tá na série B, cara. Tu quer o quê no esporte? O Pedro, né? O centro avante Pedro. Tu quer o quê? Um ponta direita? Tu quer, sei lá... Tu quer um medo? Tu quer um Everton Ribeiro? Sabe? Não tem não, irmão. É série B, é isso aí, irmão. Claro, o jogador pode evoluir até o nível de série A? Pode. Mas o S&B tá ótimo. Agora, claro, vai precisar de reforços. Quem é o reserva do Romarinho hoje? Quem é o reserva do Barleta hoje? Quem é o reserva do reserva do Fultinho? Tem o Zé Roberto. Quem é o reserva do Zé? Quem é o reserva do Lucas Lima? Então, assim, tem que contratar pra ter um elenco mais robusto. Mas eu não sou jogador ruim, gente. Vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso, pelo amor de Deus. Pra série B, tá ótimo. Subiu pra série A, a gente vai discutir aqui. Quem deve ficar, quem deve sair, né? Mas hoje, pra série B, tá de bom tamanho. Eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui. Você acha que o Barleta não sai do esporte de jeito nenhum? Ou você acha que concorda comigo que se a proposta for boa, que mal tem? Comenta aqui. Eu quero saber a tua opinião. E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo. Não esquece de se inscrever. Dê essa moral pra gente aqui, tá bom? Tô trabalhando muito pra trazer conteúdo pra vocês, tá? Fiquem com Deus. Até já. Tchau, tchau.